A palavra que traz a clareza da fé Donde há outros luzes de correr Que o milagre vai acontecer No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar Que o amor é o Senhor Bom dia a todos Tá fraco, bom dia gente Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus Cristo bem forte Depois destas palavras, destes discursos profícos e eloquentes De modo muito particular A homilia proferida por nosso Bispo Dom Pedro Não resta nada acrescentar Apenas peço licença para manifestar publicamente A minha tamanha alegria E o meu contentamento Por estar participando deste dia tão especial Na vida do meu querido amigo Meu irmão O reverendíssimo Padre Jorge de Souza Brás Passou aqui Um filme na minha cabeça Durante a cerimônia Porque eu não sei se todos sabem Mas nós somos amigos há mais de 20 anos Por isso Padre Jorge Aqui em nome da minha família Que está representada por minha mãe Fátima Nós queremos dizer o tanto que estamos felizes Com a sua ordenação sacerdotal Eu particularmente muito feliz Porque somos amigos há mais de 20 anos Eu me recordo Com muita saudades Do seu pai e da sua mãe Que participaram da Eucaristia Por muitos anos aqui nesta paróquia E certamente o céu está em festa hoje Porque tem dois santos lá Felizes por você Seu José e a Dona Cida Hoje na sua primeira missa Reze por eles Verás Como será importante para o seu ministério Padre Jorge Vivemos momentos de tristeza E de muita alegria juntos Mas tudo passa E são para as pessoas mais fortes Que Deus concede mais desafios Coragem Conte sempre comigo Serei sempre teu amigo E teu irmão Agora Também no presbitério juntos Na mesma diocese A qual tenho a honra E o privilégio de fazer parte A luz da palavra de Deus Que nós celebramos hoje Gostaria apenas De enfatizar A importância Deste dia de hoje Não só na sua vida Mas na vida de cada um de nós Que estamos aqui É verdade Que hoje O Espírito Do Senhor Deus Está sobre você Ele te ungiu hoje Padre Jorge Para enviar a boa nova Aos humildes Aos mais pobres Que você ama tanto E eu sou testemunha disso Vai curar as feridas Da alma deste povo Que tanto precisa Tu és sacerdote do Senhor De hoje em diante Tu serás ministro De Deus E o Senhor Vai te recompensar Por todas as suas obras Não tenhas dúvida disso O Salmo 23 Que você escolheu Seja ele referência Para a sua vida De hoje em diante Até o último dia Assim como é referência Para mim E para todos nós Quando estiveres Desanimado Triste Sozinho Lembre Que o Senhor Deus É o teu pastor Por isso Nada Em tua vida Faltará Ele vai animar As suas forças Você vai descansar Nos braços dele E saiba meu irmão Que eu posso dizer Publicamente Testemunhar isso Você Pode dizer Como Paulo Disse aos coríntios Pregar o evangelho Para você Não é motivo De glória Mas é antes Uma necessidade E quem te conhece Sabe disso Já foi dito No discurso anterior Que você sempre foi líder Tem um espírito De liderança Um senso De justiça E é isto Que nos faz Apaixonar por você Amar você E gostar tanto De você Porque você sempre Teve esse senso De justiça Em favor dos mais humildes E dos mais pobres Faça isso Por causa do evangelho Faça tudo Porque vale a pena Eu vou celebrar 15 anos De padre E posso dizer a você Meu irmão Diante desta comunidade E deste povo Que vale a pena Ser padre Vale a pena Ser de Jesus Cristo Vale a pena Ser desta igreja Una santa Católica E apostólica O nosso padre Aqui estava dizendo Que lindo A cerimônia Eu dizia para ele Só a nossa igreja Tem essa beleza Ele diz A nossa igreja Tem tudo Padre Alessandro E é verdade Parabéns Por ter sido Escolhido Para estar No lugar Mais maravilhoso Da diocese De Mogi das Cruzes Que é a Vila Piauí Lá Certamente Hoje Vai ecoar O grito De Jesus Padre Jorge Eles não precisam Ir embora Dá-lhes Vós mesmo De comer Parabéns Por escolher E por estar Tão feliz E irradiante Parabéns Por estar Tão feliz E irradiante Sabendo O que vais Exercer O seu ministério O início Do seu ministério Sacerdotal Na periferia Da diocese De Mogi das Cruzes No meio Dos mais humildes E mais pobres Aonde você Se realiza E nós sabemos Disso Coragem Ainda que você Desanime No meio Do caminho Ainda que você Diga para Jesus Cristo Mas senhor Eu só tenho Cinco pães E dois peixes Não importa Jesus vai dizer A você Traz aqui E ele vai Multiplicar E vai sobrar Muito Porque quem tem Jesus Cristo Tem tudo A palavra de Deus Diz tudo Posso Naquele que me Fortalece E por fim Gostaria de você De dizer a você Meu querido irmão Nunca se esqueça Disso Apesar dos problemas E dificuldades Que nós Enfrentamos No nosso Ministério E agora Tu vai saber Quais são Nunca se esqueça Que o homem Decepciona Jesus Cristo Jamais Cante sempre O que é que eu sou Sem Jesus Nada 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 Sua benção E Deus te abençoe Aplausos 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 Aplausos